Olá pessoal, bem-vindos a mais um kit de voz soprano, meu nome é Adriene e a música de hoje é bem desafiadora, mas vai dar tudo certo, então vamos junto Esse começo é mais tranquilo, depois vocês vão ver Ergueram muros na cidade em vão Confiaram na força que existe em suas mãos Cercaram por todas as partes Mas não lembraram que o poder que vem Daquele que está por nós é bem maior Pois não há, não há Ninguém maior que o nosso Deus Não há, não há Ninguém mais forte que o nosso Deus Agora vem o solo do Jeff, que arrasou muito Se o mal insiste em rodear meu coração Se os inimigos me confundem a visão Respira bastante, a gente vai entrar com bastante pante agora O todo poderoso Deus Aquele que está por nós é bem maior Pois não há, não há Ninguém maior que o nosso Deus Não há, não há Não há, não há Ninguém mais forte que o nosso Deus No finalzinho desse segundo coro vai ter uma divisão do primeiro soprano que eu vou fazer agora Aquele que está por nós é bem maior Ninguém mais forte que o nosso Deus O nosso Deus Daqui a pouco a gente vai entrar de novo E vai, começa mais calmo E depois a gente vai crescendo Não há, não há Oh, 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 oh Oh, 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 oh O todo poderoso Deus Aquele que está por nós Pois não há, não há Ninguém maior que o nosso Deus Não há, não há Ninguém mais forte que o nosso Não há maior que o nosso Deus Ninguém mais forte que o nosso Deus Que o nosso Deus não há Ninguém mais forte que o nosso Deus Então é isso galera Se você curtiu e cantar, marque a gente E até a próxima! E aí 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 E aí